Adri, você está procurando por esmalte com cores marcantes, vibrantes? Então eu te apresento a coleção Jupais. São oito cores cremosas desenvolvidas para você que ama arrasar. Celebre hoje o seu jeito brasiliano de ser. Está esperando o quê? Adicione já essa coleção Jupais no seu carrinho e se jogue nas cores.